Música Música Programa My House hoje aqui em São Vicente na Câmara Municipal com o casal, ele, um político conhecido da região, o Alfredo e a Dani, que eu a conheci inusitadamente, mas isso é uma outra história, hoje num mega evento aqui na região de São Vicente, que é sobre o Outubro Rosa, né? Eles são os organizadores, os principais organizadores e o Alfredo e a Dani vão contar um pouco pra gente de como é esse processo aqui em São Vicente, o que eles querem trazer aqui pra cidade com este evento e os demais também, uma programação aí até o final do ano. Prazer tê-lo no nosso programa, Alfredo, é um prazer te conhecer, sucesso, fiquei sabendo que você foi um dos mais votados, parabéns. Eu acompanho você pelo Facebook, é um trabalho muito bacana com a comunidade. E conta um pouco pra gente, doutor do Rosa, o que ele quer trazer pro público aqui hoje? Olha, primeiramente, a comunidade da cidade de São Vicente já vinha fazendo alguns eventos desse sentido há quatro anos atrás. E aí eu tive a ideia de tornar isso dentro do calendário oficial da cidade de São Vicente. Foi feito um projeto de lei e há dois anos se tornou oficial. Nós abrimos a Câmara Municipal de São Vicente pra que o evento fosse realizado aqui. Mas é lógico, é um grupo de mulheres preocupado mesmo com o câncer, né? Dele seja todo tipo de câncer. E a gente tem uma programação de conscientização, de trabalho. E aí é lógico, este ano, capitaneado pela Daniela Moura, minha esposa, psicóloga, o evento é muito grande e ela vai poder explicar. Vai dizer que a Câmara tá fazendo a sua parte. Passamos a fazer um projeto de lei. Hoje é obrigatório a comemoração, não a comemoração, a divulgação no mês de novembro, através, seja da Secretaria da Saúde, seja da Secretaria da Educação, e seja da sociedade civil organizada. Aqui nós temos a sociedade civil organizada. O apoio do Poder Público não foi muito grande, mas o importante é que a comunidade seja sempre unida dentro de um projeto importante. E eu posso te ressaltar e até comentar sobre, acompanhá-lo no Facebook, que você faz esse trabalho, essa integração da comunidade com a Câmara. A gente sabe que o Poder Público, ele não tem muito a intenção, né? Tem outras coisas pra resolver até. Mas é importante, porque acalenta uma situação, as pessoas nessa situação precisam de um apoio, e vocês estão de parabéns. Fiz questão de vir cobrir o evento, porque acho importantíssimo. E ter uma pessoa como você, fazendo essa ligação com a cidade, com a comunidade, é muito importante e merece reconhecimento. Parabéns, viu? Sem dúvida, acho que o Poder Público tem que sair à frente, né? Porque ele tem as estruturas pra que isso possa acontecer. Mas sem o apoio da comunidade, que você vê aqui atrás, né? De várias entidades, isso não aconteceria. São Vicente, parabéns dentro dos movimentos sociais. Quando você chama, eles sempre estão presentes. É, muito obrigada pelo convite. Quero falar com a Dani agora, minha amiga de infância. Brincadeira, a gente se conheceu num determinado lugar e criou-se aí uma amizade, e isso foi fortalecendo. E hoje eu fiz questão de te parabenizar aqui presente. Gente, o My House quis vir aqui porque o My House, ele é focado no mundo feminino também, mundo de moda, mundo de decoração, mundo feminino. E hoje, ao contrário de algumas outras cidades que fazem corrida, fazem caminhada, hoje aqui vai ter o quê? Qual que é o evento hoje específico, Dani? Primeiro eu quero agradecer, Liza, a sua presença, viu? Dizer que uma mulher importante, bonita como você, não poderia ficar de fora desse evento maravilhoso. Hoje aqui nós vamos ter várias atrações, Liza. Começamos no calendário, igual a Oferê está falando, né? E esse evento, ele já tem quatro anos, e o Poder Legislativo nos apoiou, e agora ele está abrangindo ainda mais gente, que é muito legal. Esse evento, ele vem trabalhando em cima de vários segmentos, mulheres profissionais, mulheres donas de casa, mulheres comerciantes, e tem uma associação, né? Que emerge o evento, que nos, como que eu posso falar, nos anima a fazer esse evento, né? E aqui hoje nós temos várias atrações. O que tem de diferente hoje aqui, que vai ser super bom, super legal, super bonito de ver, é o desfile das pacientes da Associação Janoveva Pérez, que é a associação que a gente está apoiando essa noite, que ela faz um trabalho muito preventivo, né? Muito informativo, de prevenção às mulheres com câncer de mama. Ela trata dessas mulheres, né? Então ela se preocupa, eu na minha área da psicologia, me preocupo no acolhimento, na autoestima dessa mulher, e aí eu levantei. Por que não vamos fazer um desfile, né? E a gente vai trabalhar aqui hoje com as princesas. Vamos trabalhar com fantasias, e no lugar das coroas, nós vamos colocar os lenços. Porque para ser princesa, não precisa de coroa, né? Nós nascemos princesas, nós mulheres, não é verdade? Vocês estão de parabéns, Dani e o Alfredo. Alfredo, você por estar usando a máquina a favor da comunidade também, porque de alguma forma você estando aí dentro, você consegue fazer esse link entre a comunidade. Eu acho que você é um ótimo e um belíssimo representante disso. Obrigada ao casal, obrigada pelo convite. A festa está incrível, gente. Se vocês puderem ver ao fundo um monte de gente, vai correr aí o GC, todas as informações necessárias. E durante o percurso aqui, a gente vai fazer as gravações de todo o evento, de todo o desfile. Vocês poderiam falar quais são as outras ascensões aí do grupo e dessa comunidade? O que vai continuar? Ou é só um evento no grande dia? O que tem de funcionabilidade neste evento, neste projeto e nessa associação? O que ela prevê para a comunidade? Essa associação, ela é uma associação no legado de mulheres, então ela sempre está enganjada em festas, para levantar verbas. Ela nos ajuda muito nas creches aqui do município, fazendo festas o ano inteiro. Elas fazem a festa dos Anos Dourados, elas fazem a festa Caltri. Toda essa verba é destinada a essas creches do município, né? Então é muito legal. Gente, é isso. Outubro Rosa, cuide agora. Se cuide, se ame para viver para sempre. Música 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 Legenda Adriana Zanotto